Abertura 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 Não quero saber que a sua vida é sua história Nem o seu passado Olhando para dentro Eu só quero ser o seu amor Não quero saber que a sua vida é sua história Nem o seu passado Não quero saber que a sua vida é sua história Não importa a idade, a felicidade Chega e o dia ela vem Se ela vem feliz Vou procurar de novo Encontrar outro alguém Se ela se enxergar em uma lágrima calma Vou lembrar do meu passado O seu olhar distante Não é bom distante O tempo dourado Toca passagem Cheia de coragem Essa mulher é bonita Que a 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 mulher é bonita Não quero saber que a sua vida é sua história Nem o seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser o seu amor Não quero saber que a sua vida é sua história Nem o seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser Cela A mulher é bonita Para que essa música Não é só para a mulher Não é 40 não Para a mulher Em todas as idades Que o que o texto Estes tios Estejam Procurando uma roupa E os homens Que as encontrem E a minha mulher de 40, Maria Rodrigues. O Brasil é um forte charoso para nós, Jorge Sancho! O Brasil é um forte charoso para nós, Jorge Sancho! E a minha mulher de 40, Maria Rodrigues, Jorge Sancho! O Brasil é um forte charoso para nós, Jorge Sancho! A minha mulher de 40, Maria Rodrigues, Jorge Sancho! Obrigado.